Olá galera são mais ou menos aqui umas 5 horas da tarde eu andando aqui pela mata e olha só o que eu acabei encontrando aqui galera esse lindo tatupeba estava andando aqui nesse local aqui provavelmente procurando comida né é um lindo animal ele está vivo vocês podem ver o animal está vivo é uma fêmea um animal fêmea e eu vou soltar ele aqui para que se o seu trajeto aí né é um animal jovem ainda vai ficar um pouco maior e vai seguir aí a natureza dele né vou soltar aqui para provar que ele está vivo é um lindo animal que está seguindo aí o seu trajeto então é isso aí né agora vai seguir aí o seu destino em busca de alimento e aí 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 e aí